Olá, tribo! Olá, olá, olá! Eu sou a Sani Calapalo, no feed de hoje eu vou contar um pouco da história desta aldeia pra vocês. Esta aldeia a qual meus pais são os fundadores, esta aldeia foi fundada há muito tempo, lá pra 1990 e 1991. Em 1991, tinha acabado de nascer, né? Pois é, 28 anos atrás. Esta aldeia mais ou menos se iniciou nessa época de ano. Olha só, aqui, esta parte aqui da aldeia fica 140 quilômetros da cidade mais próxima. A cidade mais próxima a gente chama Canarana. Pois é, dá 140 quilômetros daqui até lá. Canarana é uma cidadezinha que fica no estado de Mato Grosso. Pois é, aqui esta região também é conhecida como região da Amazônia. Pois é, aqui tudo em torno, aqui é a Amazônia. Faz parte esta região, já pode ser considerada Amazônia também. Bom, é assim, há muito tempo, há uns 28 anos atrás, meus pais se sofreram abrir esta aldeia. Antes, se morávamos na aldeia que fica bem mais pra baixo, a aldeia chamada Ayra Calapalo. De lá, migramos, o meu pai, ele... De lá, migramos pra cá, levamos em torno de duas semanas remando. Remando, só pra você ver. Remando, naquela época não tinha foadeira ainda pra você ficar circulando aqui. Hoje em dia tem foadeira pra passear, tranquilo. Hoje em dia tem estrada de terra. Nossa, hoje ficou muito mais fácil, graças a esse contato que temos com vocês. Eu digo vocês, não indígenas. Então, mais ou menos, essa aldeia começou há 28 anos atrás. Hoje, ela é formada por seis rocas. Aqui em torno, seis rocas. Aqui que forma a aldeia Terungo. Traduzindo pra português, fica pedra. Muita gente conhece como pedra, aliás. Porque nada mais é Terungo, que é na minha língua, e pedra em português. Pois é, gente. E tem muita gente que fala assim, Zane, onde fica a sua aldeia? Pois é, se localiza no município de Canarana. 140 quilômetros da cidade de Canarana. A cidade, a aldeia se chama Terungo. Sempre teve esse nome. Sempre, sempre. Não muda. Claro que às vezes as pessoas preferem chamar pelo... Porque é muito mais fácil. Pessoas não indígenas, né? Preferem chamar pedra. Que é nome em português. É isso. Essa foi a curiosidade da minha aldeia, só pra vocês conhecerem. E se você tiver dúvidas relacionadas à vida cotidiana, à vida indígena. É só colocar aqui nos comentários. Que eu leio todas, tá bom? É isso. E se você gostou desse vídeo, já sabe. Dá um like. E se você não gostou, tá bem? Tanto faz. Tchau. Tchau.